O bairro é Conjunto Ceará, nós estamos em frente à delegacia do 12º Distrito Policial, que fica localizada aqui neste bairro, rua 602, sem numeração, e aqui nós recebemos um vídeo que foi gravado já na madrugada desta sexta-feira. Informações de que houve um atentado aqui aos veículos que estavam estacionados exatamente aqui em frente à delegacia de polícia. Aqui a gente observa a situação em que ficaram os veículos que são apreendidos pela polícia em algumas ocorrências. A situação é essa, Clécio Rodrigues mostra para vocês a real situação. Nós recebemos um vídeo do momento em que o corpo de bombeiros chegaram aqui ao local e conseguiram apagar as chamas. Até o momento nós não temos a informação de qual teria sido a motivação e quantas pessoas chegaram aqui e conseguiram atiar fogo exatamente nestes veículos. A gente observa a situação da destruição bem em frente ao 12º Distrito Policial. Uma ação criminosa que aconteceu já na madrugada desta sexta-feira aqui no bairro Conjunto Ceará.